Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo ensinando a você conseguir seus Robux grátis, e de uma maneira bem fácil até, olha só, grátis e ainda de um jeito fácil, e eu vou estar ensinando para vocês agora, e você só precisa de uma coisa, Discord. E tamo aqui no servidor Crosstrand Brasil, aonde você pode fazer qualquer tipo de troca do Roblox, vender sua conta do Roblox, vender seu pet do Pet Simulator X, fazer qualquer venda mesmo, e o bom que aqui tem como saber quem pode ser ladrão e quem não é para você fazer sua troca com segurança no servidor. Bom, logo de começo já tem um cara vendendo a conta do Roblox aqui, e temos essa parte de trad, aonde você pode fazer sua venda ou sua compra né, o servidor é bem grande, então tem muitas pessoas para comprar ou vender o que você quer, olha tem de Mudder, Pet Simulator X, Adopt, Contas, só falta ter de Muscle Legends né mano. E gente aqui tem cargos de trad, para saber se ele é confiável primeiramente veja, se ela tem um cargo bom aqui no servidor, então bora ver as partes dos Robux. E aqui na parte de Revares, aparece quem foi convidado por quem, e é aqui que está, como podem ver a cada pessoa que você convidar para o servidor você ganha 10 Robux, isso mesmo mano. Então se você convidar 10 pessoas, sem Robux, e vai indo assim, e para pegar seu Robux é só abrir um tiquete e um staff do servidor irá falar com você, então gente entra aí nesse belo servidor e fala que veio por mim que vai ajudar demais, o link está na descrição do vídeo, fui.